E vai contar pra gente, de agora cedo, na cidade, bem nas proximidades de Bauru, na rodovia Marechal Rondon Leandro Marques. Oi, Rodrigo. Dentro do carro estavam pai e filha e tiveram esse acidente. De acordo com as informações, eles se confundiam nos pedais, Rodrigo. É aquilo que a gente vem mostrando aqui no Balanço Geral. Eles tiveram ferimentos leves, receberam atendimento. Segundo a própria Polícia Militar Rodoviária, foram escoriações pequenas, nada muito grave. Só que como ele perde o controle do veículo, ele acaba batendo contra uma canaleta e logo em seguida o veículo capota. Pelas imagens, parece até que foi algo mais grave, mas eles estão bem. Segundo, novamente, a Polícia Militar Rodoviária, receberam atendimento, escoriações leves, tudo certo. Só mesmo aquela falta de cuidado, né, que a gente sabe que sempre acontece porque ele se perdeu aí na condução do carro e nos pedais. Isso é muito perigoso, Rodrigo.